O que é isso? O que estão seguindo a Dima? Cadê ela? Ah, ela está rodando por aí, reunindo informações importantes para a causa rebelde. Ah, algo sobre veículos pegando fogo em corda, Dracon. O quê? Agora eles têm barcos armados militares lá. Ei, filho, bom voo. Faz uma de três fotos. Foco, Sheldon. Ah, certo. Sabe esses barcos militares bem ali? Bem, eles estão acelerando para impedi-lo. Ah, barcos militares. Por que não falou logo? Não se preocupe, Rico. Tudo sob controle. Seu chapa-mário está com ela. Mário? Ah, imútil. Boa viagem! Mário? 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 Você está aí? Responde, Mário. Sheldon? Onde está o Mário? Suponha que esteja onde esses reforços estão indo. Se ele se machucar, a culpa será sua, Sheldon. Não seja dramático. Certeza que seu amiguinho especial vai ficar bem. Ah, oi, Rico. Talvez você queira tomar cuidado com as baterias de mísseis. Baterias de mísseis? Sheldon? Onde eu estou me metendo? Pelo menos vai ser interessante para você. Parece que o Niravel não para quieto quando se trata da Nima. O que é o Niravel? O que é o Niravel? Ah, Rico, é uma estrela da ação. Acabou de fazer um barco explodir. Mas, é... eu estou precisando de uma ajudinha, irmão. Aguenta aí. Estou a caminho. Não se preocupe, Rico. Deixei um pouquinho para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado com as minas, Rico. Até o fio de cabelo faz elas explodirem. Terei mais cuidado. O que vocês dois estão fazendo aqui, afinal... Rico, rebato seu relato para investigar com a onda da pão, veículos pegam fogo ao se aproximarem. Bem curioso. Reumindo informações de contatos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rico, vá para a costa e localize o contato. Deve ter informação para você sobre a FLW perto de Corda da Pão. Tchau, tchau. 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 Tarde demais para este também, Dima. 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 Despreocupada. Tarde demais para este também, Dima. Acho que troca, entendeu? Dima, fique na cabine. Tá bem. Ei, Valentão, vai só ficar parado aí? Isso vai ser interessante. Tarde demais para este também, Dima. 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 Tarde demais para este também. Vamos lá, vamos lá! Cuidado, Rip! Aí vem eles! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Cara, eu queria que estivéssemos trabalhando naquele carro agora. Dezessete anos e nenhuma preocupação. Eu também, Mario. Você se lembra, Rico? Ah, cara, eu... Eu não tive um dia feliz desde amanhã, depois das fogueiras. Aqui, Rico. Chegue aqui. Cuidado! Como é que tá? Hemorragia interna, trauma severo, provavelmente fatal. Dema, uma mentirinha de vez em quando, Kaibe. Esses dois são confiáveis? Não fazem parte da rebelião, mas compartilha o inimigo. Não se preocupe, o Theo já consertou piores. Espero que sim. Me mantenha informado sobre o Mario. Era só isso? Vamos lá.